É o Celso Kinder e tem outras informações também, agora com outro caso de criminosos. Tentaram dar linha na pipa, mas a casa caiu, né? É isso mesmo, Samuel Sintra. A polícia militar de Tuverava fazia patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Jardim Santa Cecília e se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita. Os dois indivíduos tentaram evadir em sentidos diferentes, porém, os policiais militares conseguiram abordar e localizar na cintura do menor de idade um revólver calibre .38 da marca Taurus, carregado com cinco munições intactas. A ocorrência foi apresentada no plantão policial regional e o delegado responsável deliberou pelo boletim de ocorrência de natureza ato infracional com porte ilegal de arma de fogo e as partes foram liberadas. Após os trâmites da polícia judiciária, informalmente, os indivíduos relataram aos policiais que iriam praticar um roubo a uma residência nas proximidades daquele local, Samuel Sintra. Pois é, e aí entra naquela questão da fragilidade da lei. Foram ouvidos e liberados. Você acha que esse adolescente que estava aí com o berro na cintura, ele foi o quê? Para a igreja depois? Com certeza não. Pois é, então a fragilidade, é claro, das leis brasileiras.